Essa receita chama-se ovos queimados, é uma receita antiga que eu aprendi com a minha sogra, parecida, que desde que eu me casei eu sempre faço. E quais os ingredientes dessa receita? Os ingredientes são oito ovos, um quilo de açúcar, 750 ml de leite, um pires de queijo ralado e um copo americano de vinho branco. Como é que a gente prepara essa receita? Bate-se os ovos inteiros até misturar bem. Coloca-se na panela, mistura-se o açúcar e mexe. O importante deste doce é não parar de mexer para não grudar na panela. Neste ponto, não pode deixar de mexer a panela por todos os lados. Neste ponto, começa a virar em farinha. Continua mexendo, continua mexendo até virar uma farofa. Quando ela estiver bem seca, desliga o fogo. Agora nós colocamos o leite e acendemos o fogo novamente. Dar uma mexida para misturar bem. Deixar ferver o leite e ir desgrudando devagar o que está grudado em volta da panela. Neste ponto, coloca-se o vinho e o queijo, mexe e desliga o fogo. Estando pronto o doce. É só retirar da panela, colocar numa travessa e servir de lado. Este danço ficou muito bom.